Eu segui a profissão do meu pai, sou pipoqueiro, desde os 0 anos de idade. Desde o meu vô lá, começou a trazer para os meus pais a possibilidade de vender pipoca. A gente levava ele num carrinho, chegava no sábado, saia cedo de casa, pegava um materialzinho, uma sacolinha e ia pro botânico de vender pipoca. Queria ficar lá, queria atender, mas eles eram muito pequenos, ficavam, ah, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Não, calma, devagar. E a partir do tempo passando, daí foi criada uma responsabilidade, hoje realmente é um trabalho, né? No começo, assim, eu não queria que ele fosse pipoqueiro. Assim, é... chega até a me emocionar. Que você passe o que a gente passou, mas as coisas foram acontecendo tão natural, assim. Como eu tive uma figura para olhar como pai, e isso me traz muito a figura que eu quero ser como pai. Eu paro e olho para eles e digo, nossa, que amor nessa pipoca aqui, sabe? É uma satisfação, assim, que eu falei, não esperava. É muita gratidão. É muita gratidão. Legenda Adriana Zanotto